O time do Muricy tropeçou no novato Aliança, clube e egresso da segunda divisão do Alagoano, em 2020, ao ser derrotado pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela Copa Alagoas, versão 2021. O único gol da partida foi de Jonathan, e surgiu de maneira muito surreal. Partindo um arremesso lateral, a bola resvalou na cabeça do atacante do Aliança e entrou. Mansamente no gol de Rodrigo, Aliança, 1 a 0. Um gol que levanta a autoestima do time, depois de não ter conseguido o êxito na estreia? Com certeza, né? Era o nosso objetivo, a primeira vitória fora de casa, mas a gente não conseguiu. O professor ajustou a equipe para a gente conseguir essa grande vitória. Acho que foi com muita garra, muita determinação, né? Todo mundo correu até o final ali, e graças a Deus a vitória veio. Um arremesso lateral, de repente você apareceu como de flecha. É, foi trabalhado, né? A gente trabalhou dentro da semana, e graças a Deus o gol saiu. O técnico mexeu no time da mesma forma que arrancou um empate em 1 a 1 contra o CSE, depois de ter saído atrás do marcador naquela partida. Mas, desta vez, contra a Aliança, as substituições não surtiram efeito nenhum. E o alvo e verde de Muricy acabou sendo derrotado. Dival, você tentou imprimir um novo ritmo no segundo tempo, mas você atribui ao gramado, que é sintético, a dificuldade que o Muricy encontrou? Sim, sim, sentimos muito, né? É, olha aí, né? A gente não treinou antes aí, e a nossa equipe teve uma dificuldade, sim, de trabalhar a bola, entendeu? Mas isso não vem ao caso, né? A gente precisa jogar mais, entendeu? Precisa mais de aproximação, fazer aquilo que a gente faz no treino, entendeu? Infelizmente, o resultado não veio, mas a gente lutou no primeiro tempo, teve a chance. Sabe que futebol, se não fizer, toma, né? Mas agora é trabalhar, descansar a semana e pegar o Asa lá em Arapiraca e buscar os três pontos, que é importante. Você que assistiu a Aliança e o Muricy, você poderia comentar brevemente pra gente do que você viu? Jogo difícil, o campo totalmente o contrário que a gente treina, né? Isso é um campo sintético, diferente de jogar na grama, né? Mas o resultado não foi aquilo que a gente queria, é levantar a cabeça e pensar, sábado tem mais um jogo difícil. A dificuldade esteve no adversário ou no gramado sintético? Não, acho que o gramado, a gente, claro, que ia estranhar um pouco, né? Mas eu acho que a gente deixou um pouco a desejar, principalmente na segunda etapa. Tivemos a oportunidade de fazer o gol no primeiro tempo, infelizmente não fizemos. E tomamos logo no início do segundo tempo, mais uma vez, né? Uma jogada do lateral, nós poderíamos ter tirado aquela bola, mas faz parte, o futebol tem dessas coisas. Agora não adianta procurar pelo e ovo, né? Trabalhar e tentar a classificação lá em Arapiraca, vamos ver como é que vai ficar o jogo, pra gente fazer o nosso melhor sempre, né? O trabalho tem que estar sendo feito no dia a dia, nós estamos se doando bastante. Infelizmente os resultados não estão aparecendo, né? E o futebol tem dessas coisas, mas eu quero dizer que toda a responsabilidade é minha, né? Pelo trabalho que foi feito desde o dia 6, mas a gente tá aí, a gente tá aí e vamos lutar até quando a gente tiver força, né? E a gente vai sempre estar com força pra gente fazer aí sempre o melhor pra equipe do Muricy. Sabemos que estamos deixando a desejar em todos os aspectos, mas a tendência é que a gente melhore e possa fazer um grande jogo contra o Asa. Se Deus quiser buscar a classificação. Se Deus quiser buscar a classificação.